Olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Moser, criadora desse canal e hoje eu tô trazendo aqui mais uma vez pra vocês essa minha linda planta, que foi um presente da minha amiga Kátia Dias, que também é minha amiga suculenta, né? Gente, a coloração dela agora, que foi o inverno, que hoje é o primeiro dia da primavera, né? Então, a coloração das suculentas, dessas plantas no inverno, elas mudam muito. E essa aqui nada fiz pra que ficasse desse jeito, ó. Só no sol. Se você ver outros vídeos anteriores, ela não tá tão rosadinha assim, ó. Isso aqui é o sol e o frio, que eu acredito que faz, elas, porque elas entram em dormência, né? Para florir, né? Pra tá colocando as mudinhas aí pra nós, né? As filhotinhas. Isso aqui ela já teve mais, eu tenho outro vídeo que deu uma travada, eu tô mostrando pra vocês agora a arte floral dela. Ela já floriu bastante, mas hoje tá frio e não abriu nenhuma ainda, acho que é porque é cedo, ela abre mais tarde. A arte floral, olha, é cumpridona, ó. Até chegar aqui, ó. E eu, gente, como já tirei várias mudas, até dá pra eu ver aqui, ó. Onde eu cortei, ó. Uma aqui, outra aqui, ó. Já cortei várias mudinhas, ó. Eu aproveitei, peguei esse caule, eu plantei, mas ainda não vi se algum nasceu. Mas eu acredito que vai nascer assim. Então, se nasceu, eu já passo pra vocês, tá bom? Agora, de folha, eu ainda não tentei, né? Não experimentei plantar, que a arte floral dela aqui tá cheia de flor, né? De folhas. Eu ainda não experimentei. Mas só dela dar essas lindas mudinhas, né? Já tá de bom tamanho. Aquela ali é uma super mudinha que eu plantei, ela bem, ó, do tamanho dessa zinha aqui, mais ou menos, ou menor. Porque os cachorro pulou e derrubou. Aí caiu. Foi a primeira mudinha que eu plantei na lata. Aí caiu com galhinho e tudo. Eu espetei o galhinho. Fiquei com dó, espetei o galhinho aqui. E isso já tem bastante tempo. Tem vários vídeos dela também aí no canal. Claro que não dá vontade de tirar ela ali do galhinho, mas eu não tirei ainda. Então, é por isso que eu acredito que o galho pegue, né? Essa haste dela aqui, ó, plantando, pega. Porque eu plantei aqui e ela não morreu. Ela tá do mesmo jeito, né? E ela não dá raiz. Tá vendo? Ela só dá esses negocinhos aqui. É raiz sim, gente. Ó. É porque essa, ó, ela tá encostada na parede, eu acho que é raiz sim. Mas quando eu plantei não tinha raiz não, mas elas dão raiz sim, ó. E tem vários. Tem no caule também, ó. Então, eu plantei vários. Todos os toquinhos que eu fui pegando, eu plantei. Porque se deixar no pé, ele seca, ó. Igual esse aqui, ó. Ele secou. Então, eu vendo isso daqui, eu já aproveitei e plantei. Que teve dois, os dois primeiros secaram, né? Ela está muito bonita. Tô apaixonada. Já gravei vídeo dela, né? Resolvi gravar mais só pra vocês verem o tamanho da lindeza. Eu já vi outros vídeos também. É muito linda mesmo. Maravilhosa. Aqui não tá, assim, focando bem. Porque hoje tá muito vento. Então, resolvi gravar aqui dentro de casa, ó. É muito linda, lindona. Depois, ela abrindo a floração, eu posto pra vocês, tá bom? Porque vai abrir. Tá tudo os botãozinhos aqui. Micro botãozinhos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.